Nós ainda temos um sistema em que o Ministério das Finanças é que diz se pode gastar, se não pode gastar, se gasta aqui ou se gasta ali. Diga que há no mínimo pouca confiança nos outros ministros. Muito pouca, para não dizer nenhuma. Ora bem, isso é uma das falhas graves das nossas finanças públicas, que aliás está prevista, em parte, a resolução dela na lei de enquadramento orçamental que foi aprovada em 2015, devia estar em vigor este ano, foi adiada por mais dois anos, e o pior é que muitas das coisas que estão na base dessas reformas ainda não foram feitas e não parece haver nenhuma prioridade política para as fazer. Enquanto isto durar, as finanças públicas não estão seguras.